5 maiores erros que toda costureira ou costureira iniciante cometem. E aí meus amigos da costura, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno e você está no canal Bruno Máquinas de Costura, o canal que ajuda você a cuidar da sua máquina em cada ponta. E aí, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, graças a Deus eu estou muito bem. E hoje a gente vai falar aí sobre esses 5 maiores erros que toda costureira ou costureira iniciante cometem. Obviamente, falando relacionado à máquina de costura, né gente? Porque eu particularmente não sei costurar. Eu sei remendar pano, regular a máquina, mas costurar eu não sei. Então, relacionado à costura, não vai ser falado. Vai ser falado relacionado ao uso de máquina de costura, tá? Então vamos lá, quais são esses erros? Se você não é inscrito ainda no canal, já quero pedir para você se inscrever. Se inscreve aí, gente, não custa nada para você. Ative o sininho aí da notificação. E deixa seu like e você vai me ajudar bastante. E eu já quero pedir para você que ainda não me segue lá no Instagram. Me segue lá, arroba Bruno Máquinas de Costura. Lá a gente tem um conteúdo bastante interessante para você também. Então lá você vai aprender também como cuidar da sua máquina de costura. E também de uso, várias dicas legais para você, como a que você também recebe no canal. Por isso que é legal você estar inscrito aqui no canal. E me seguir lá no Instagram também para você cuidar da sua máquina direitinho, beleza? Assiste esse vídeo até o final que eu tenho uma super dica para você que está começando a costurar agora, viu? Então vamos lá. Primeiro erro que as costureiras e os costureiros cometem é... Já querem sair costurando antes de aprender as funções básicas da máquina. Ah Bruno, mas a costureira é iniciante, como que ela vai já saber as funções básicas da máquina? Gente, isso aqui não é que a pessoa tem que nascer sabendo usar a máquina, as funções básicas da máquina. Mas é simplesmente ela primeiro, antes de sair costurando, aprender as funções básicas da máquina. Que seja na máquina dela ou que seja na máquina de alguém que ela pegou emprestado ou que ela está aprendendo a costurar. Não sei, mas é importante que você aprenda primeiro, pelo menos passar a linha, colocar a agulha. Essas coisinhas básicas, porque não vai evitar você de ter muita dor de cabeça. Escuta o que eu estou falando. Vai evitar de você ter muita dor de cabeça. Então dá atenção para isso aí. Aprende primeiro as funções básicas da máquina. Aí depois você vai fazer com certo. Aí depois você vai remendar pano, vai fazer tapete. Aí você vai fazer o que você quiser com a máquina. Vamos lá? Dois, qual que é o segundo erro que elas fazem? É mandar diminuir a velocidade da máquina. Ah, eu sou iniciante. Vou pegar, então vou mandar diminuir a velocidade da máquina para ficar mais fácil. Gente, não faz isso. Sabe por quê? Porque você vai aprender. E aí depois você vai ter que mandar aumentar a velocidade de novo. Tem gente que acha mais fácil. Mas aí já é melhor você aprender com a velocidade certa. Existem técnicas, existem maneiras de você controlar isso. E isso já é até bom. Você iniciar com a velocidade correta já é até bom. Para quê? Para você já aprender no início. Controlar isso aí. Você já aprender. Ter um controle no pé. Você não pisar a máquina, sair disparada de uma vez. Aí você já vai tendo esse controle. Já aprendendo com a velocidade correta. Vamos lá? Três. Saem comprando vários acessórios para as máquinas e nem sabem se vão usar. Gente, isso acontece demais. Ah, vou começar a costurar agora. Então vou sair comprando vários aparelhos, vários pezinhos, vários acessórios. Nem sabe se vai usar. Às vezes compra coisa que nunca vai nem usar na vida. Eu falo pro pessoal. Ó, vai comprando de acordo com a necessidade. Você viu que vai usar, você compra. Gente, tem acessórios que vocês vão usar uma vez na vida. Para fazer uma coisinha e nem vai usar mais. Então pra que sair comprando tudo? A não ser que você vê um kit lá que já vem tudo junto por um valor legal. Aí você compra. Caso contrário, compra só o que vai precisar no momento mesmo. Vai aprendendo aos pouquinhos. Depois você vai comprando aí de acordo com a sua necessidade. Gente, vocês acreditam que eu já tinha gravado o vídeo e eu esqueci de falar a dica número 4. Dica número 4. Compram máquinas sem saber se vão servir para o que elas vão costurar ou para o que elas vão fazer. Gente, isso é muito comum de acontecer e não façam isso. Preste atenção antes de você fazer isso, tá? Eu fiz um vídeo esses dias aí falando 5 dicas para você que pretende comprar uma máquina de costura usada. Então quem sabe você está querendo comprar uma máquina. Vou deixar no card aí para você assistir o vídeo. E é o seguinte, gente. Antes de comprar a máquina, verifica primeiro o que você vai fazer. Ah, eu, Bruno, quero uma máquina só para me ter em casa, para me costurar, fazer barra de calça jeans, para me fazer remendo de roupa, para me fazer essas coisas. Ah, não, mas eu quero uma máquina para me trabalhar mesmo, para me prestar serviço, para me ter minha facção, ter minha confecção. Ah, mas eu só quero uma máquina para remendar pedacinho de pano, para fazer tapete. Então você primeiro vai ver o que você pretende fazer, para o que você precisa fazer, aí você vai pesquisar se aquela máquina que você vai comprar serve para isso, tá? Então toma cuidado para você não acontecer igual eu já vi, gente, comprar galoneira fazendo barra de calça jeans em galoneira. Então assim, gente, só toma cuidado com isso, tá? E vamos para a quinta dica. E cinco, qual é o quinto erro que elas fazem? É desmontam peças sem necessidade e depois não conseguem montar. Gente, isso acontece demais. Eu vou em vários lugares quando eu chego lá, sobrando ali duas, três, quatro, cinco peças lá e a máquina montada. Aí eu falo, mas por que está faltando essas peças? Você comprou para substituir? A pessoa, não, é porque eu desmontei para arrumar e depois eu não consegui montar de novo. Acontece demais, gente. Então assim, é errado eu desmontar uma máquina? Não é errado. Se você tem absoluta certeza daquilo que você está fazendo, você faz. Mas se você não consegue ainda, é bom você procurar uma informação necessária para você não tirar peças sem necessidade. Porque tem coisas que você desmonta sem ter necessidade. Máquina que tem caixa polo, por exemplo, geralmente ela tem uma travinha lá, você gira a travinha e puxa a caixa polo. Aí a pessoa não sabe, vai lá e desmonta toda a placa posicionadora da caixa polo, desmonta a máquina inteira, sendo que existe uma travinhazinha lá que você solta para poder tirar a caixa polo. Então assim, procura informações, canais como esse aqui, o Bruno Máquina de Costura, por exemplo. É para isso, é para te orientar. Para quê? Para você não chegar lá, meter a chave de fenda na máquina de costura, desmontar coisas sem necessidade, ter perigo de danificar a sua máquina. Eu sempre falo, olha gente, é importante sim o costureiro ter um conhecimento básico de manutenção, não tem problema nenhum. Mas desmontar sem saber o que está fazendo, aí é complicado, porque senão pode acontecer isso aí, mas você vai passar raiva, aí você vai ter que chamar mecânico, se você não souber, e vai acontecer essas coisas aí. Para você que está assistindo esse vídeo, e é iniciante na costura, está aprendendo a costurar agora, eu tenho uma super dica para você. Tem um curso Costure Todo Dia, ele é um curso completo, onde você vai aprender aí com vídeo aulas, a costurado básico ao avançado. Ele é um curso 100% online, e é onde você vai ter, receber vários moldes aí, para você já fazer suas primeiras costuras, vai ter um conteúdo aí com professores qualificados, vou deixar o link aí na descrição, para você conhecer esse curso aí, eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. E olha só, ele está com valor promocional, com tempo determinado. Então, clica no link, já dá uma analisada lá agora, eu tenho certeza que vai ajudar você bastante. Então, esse assim, na minha opinião, são os cinco erros mais comuns aí, que todos os costureiros e costureiros iniciantes cometem. Você acha que eu esqueci de falar alguma coisa? Eu esqueci de falar algum erro? Coloca nos comentários aí, coloca aí qual foi o erro que eu esqueci de falar. Coloca aí o que você achou desse vídeo também, foi um vídeo mais descontraído. Se você quer mais vídeo como esse, me ajude a criar mais conteúdo para vocês, tá gente? Então, fica ligado aí no canal, para você não perder nenhum conteúdo aí, relacionado à sua máquina de costura. Tenho certeza que vai ajudar você bastante, tá bom? Então, o vídeo de hoje foi esse, gente. Espero que vocês tenham gostado, e até o próximo vídeo. Até mais, tchau!